E um incêndio ontem à noite assustou moradores do bairro Coab 1 em Guararapes. A gente recebeu algumas imagens, olha só. Nas imagens que vão entrar já já, você vai... Isso aí, olha, você vê a altura em que as labaredas chegaram e também a movimentação do corpo de bombeiros. Segundo a polícia militar, uma mulher que mora na casa teria problemas mentais e pode ter ateado fogo na sala da residência. Além dos bombeiros, um caminhão-pipa da prefeitura de Guararapes também ajudou no combate às chamas. Felizmente, no momento do incêndio, a casa estava vazia e ninguém se feriu.